Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Pesados ouvintes Sejam bem-vindos a mais um Culto Cristão no Ar Vamos dar início nesse instante Vamos perguntar ao Sr. Vidiane se ele tem algum recadinho para nós É divulgar novamente Porque a cada semana estamos mais próximos do Domingo Especial Dia 24 de novembro Em que a União Municipal Espírita de Nilópolis Estará realizando Esse encontro fraterno Em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro Lá no Recanto de Paz Que fica na Avenida Manuel Duarte 1426 em Mesquita É uma área de lazer Nosso companheiro Valdemar Freitas Que ao longo do tempo tem cedido o espaço Para que a gente realize esse evento Então lá no Recanto de Paz tem piscina para adultos Piscina para crianças Tem jogos Vai ter um bingo após o almoço Inclusive o preço do convite inclui o almoço Mas durante o dia nós temos uma cantina funcionando E também vai ter bazar Vai ter banca de livro Portanto, quem quiser Nós estaremos lá com várias opções Certo? E agradecemos desde já Aqueles que lá comparecerem Mas outra forma de ajudar a rádio É se inscrevendo no Clube da Fraternidade As informações podem ser obtidas Pelo telefone 3386-1400 Muito bem, vamos então A página, né? A página, é isso? A página, é isso É do livro Palavras de Vida Eterna Francisco Cano Xavier Pelo Espírito de Emmanuel Nós vamos ler Oração e Cooperação Quando quiser desorar Entrai para o vosso quarto E, cerrada a porta Orai a vosso Pai em secreto E vosso Pai que vê O que se passa em secreto Vos recompensará Jesus Mateus 6.6 Se a resposta que esperamos A oração parece tardia A oração parece tardia Habitualmente nos destemperamos Em amargura Proclamamos haver hipotecado Todas as forças de espírito A confiança na providência divina E gritamos, ao mesmo tempo Que as tribulações ficaram maiores Dizemos-nos fiéis a Deus E afirmamos-nos esquecidos Convém observar, porém Que a provação não nos alcança De maneira exclusiva As nossas dificuldades São as mais São as dificuldades De nosso grupo Familiares e companheiros Sofrem conosco O impacto das ocorrências Desagradáveis Tanto quanto a fricção Do cotidiano Pela sustentação Da harmonia comum Se para nós Que nos asseveramos Alicerçados Em conhecimento superior As modificações Do caminho Assume a feição De suplícios lentos Que não serão elas Para aquelas De nossos entes queridos Ainda inseguros Da própria formação espiritual Compreendemos que Se na extinção Dos nossos problemas Pequeninos Requisitamos O máximo de proteção Ao Senhor É natural Que o Senhor Nos peça O mínimo De concurso Na supressão Dos grandes infortúnios Que abatem O próximo Em quantos lances Embaraçosos Somos De fato A pessoa Indicada A paciência E a tolerância Se ao entendimento E ao serviço Com semelhante raciocínio Reconhecemos Que a pior atitude Em qualquer adversidade Será sempre aquela Da dúvida Ou da inquietação Que venhamos Venhamos a demonstrar Em supondo Que a solução Do alto Demora A caminho Depois de Havermos Rogado O favor Da infinita bondade Recordemos Que se A hora de crise É o tempo De luta É também A ocasião Para Os melhores Testemunhos De fé E que se exigimos O amparo Do Senhor Em nosso benefício É perfeitamente Justo Que O Senhor Nos solicite Algum amparo Em favor Dos que se afligem Junto de nós Muito bem Vamos ouvir Nossos pensamentos E falar com Jesus Jesus Mestre Amado Mais uma vez Aqui estamos Reunidos Em teu nome Te agradecemos Por a oportunidade E que tu possa Mestre Nos abençoar Nos dando Coragem E fé Para continuarmos Nesse trabalho Que nós possamos Mestre Jesus Estarmos Preparados Para recebermos Os ensinamentos Da noite Da noite De hoje Que os nossos Ouvintes Estejam Atentos Ao Evangelho Segundo o Espiritismo E nós vamos Falar hoje Outra vez Sobre As orações Que nós Precisamos Ter Diariamente Para nos Tornarmos Melhores Amanhã Permaneça Conosco Mestre Hoje Amanhã E sempre Em nome do Criador E que assim Seja Vamos passar Ao Evangelho Continuando O capítulo 28 Que é o último Capítulo Deste Livro Desta obra Monumental De Allan Kardec Evangelho Segundo o Espiritismo E Ele vai Falar Da Oração Dominical Fazendo aqui Um prefácio Uma apresentação Da prece Então diz Allan Kardec Os Espíritos Recomendaram Que Encabeçando Essa Coletânea Pudesse Puséssemos A oração Dominical Não somente Como prece Mas também Como símbolo De todas as preces É que eles Colocam Em primeiro lugar Seja Seja porque Procede Do próprio Jesus E Nós vamos Encontrar Essa referência Em Mateus Capítulo 6 Versículo De 9 A 13 Seja porque Pode suprir A todas Conforme os pensamentos Que lê Conjuguem É o mais perfeito Modelo De concisão Verdadeira Uma prima De sublimidade E simplicidade Com efeito Sob a mais singela Forma Ela resume Todos os deveres Do homem Para com Deus Para consigo mesmo E para com o próximo Encerra Uma profissão De fé Um ato de adoração E submissão O pedido Das coisas Necessárias Da vida E o princípio Da caridade Quem a diga Em intenção De alguém Pede para este O que pediria Para si Contudo Em virtude mesmo De sua brevidade O sentido profundo Que encerram As poucas palavras De que ela se compõe Escapa a maioria Das pessoas Daí venho dizer Geralmente Sem que os pensamentos Se detenham Sobre as aplicações De cada uma De suas partes Dizem Como uma fórmula Cuja eficácia Se acha condicionada Ao número de vezes Que seja repetido Ora Quase sempre E esse é um dos números Cabalísticos Três Sete Ou nove Tomados Tomados a antiga Crença Supersticiosa Na virtude Dos números E de uso Nas operações De magia Para preencher O que de vago O que de vago A concisão Desta prece Deixa na mente A cada uma De suas proposições Aditamos Aconselhado Pelos Espíritos E com assistência Deles Um comentário Que lhes desenvolve Sentido E mostra as aplicações Conforme Impôs as circunstâncias E o tempo E o tempo E o tempo que disponha Poderá Aqueles que oram Dizer a oração Dominical Ou na sua Forma simples Ou na desenvolvida Então vocês Observem Que todo esse trabalho De elaboração Do Evangelho Segundo Espiritismo Foi orientado Pelos Espíritos Superiores E quem Quiser saber Quem foram Esses Espíritos É só consultar O livro Dos Espíritos Numa Após a apresentação Do livro Existe Que é Cadê que chama De introdução Um estudo Da doutrina espírita Existe uma Mensagem Coletiva Que foram assinadas Por vários Espíritos Então lá estão Alguns daqueles Que trabalharam Para a avoração Desse livro Fora No final de cada capítulo Na parte Instruções Dos Espíritos As mensagens Que foram assinadas Então Quero dar Essas frases Para ver Que Isso aqui Não é Trabalho De Allan Kardec Sozinho Não saiu Da cabeça Dele Ele faz Os comentários Mas são Sempre Sob orientação Dos Espíritos Superiores E ele mostra Aqui Esse modelo Nós já falamos Do programa Anterior Que é a oração Dominical O que a gente chama Comumente De o Pai Nosso É a oração Que foi dita Por Jesus E nessa oração Jesus Atende A todos Os objetivos De uma prece Que é Louvar Agradecer E pedir E nós vamos Voltar A falar Nisso No próximo programa Quando começaremos A estudá-la Frase Por frase De que O Pai Nosso É ele dito Normalmente Assim Sem Preça Nem também Sem Esticar Demais Menos de um minuto Então a prece Extremamente Concisa Mas Como diz aqui Kardec Ela contém Tudo que é necessário Para que entremos Em comunhão Com Deus Continuando Falando ainda Sobre a prece A oração É a oração Dominical Que é o Pai Nosso E Tem muita gente Que desconhece Não sabe ainda Fazer uma oração O Pai Nosso Que é Foi que Jesus Deixou Aqui Na terra Para Para nós E qual o momento De orar Principalmente Ao deitar Não é Em que nós estamos Em nosso quarto Não é No No local Até mesmo Quem mora na rua A gente Lá está Deitado Lá Na sua Debaixo De uma Marquise Se lembrarem Orarem A fazer Uma oração Do Pai Nosso Eu tenho certeza Que o pedido Não será em vão Alguém Deve ouvir E geralmente Quem escuta Nossas preces São os desencarnados Não é São aqueles Que estão Ao nosso redor Que são os nossos Chamamos Anjos da guarda Não é Fala com eles E pede Para passar Para Deus A sua oração No seu pedido A sua súplica O seu agradecimento Porque como já estudamos Nos outros Falando sobre a prece Não é só pedir Nós temos que aprender A agradecer E agradecer Até pelos momentos Que nós passamos De ruim na vida Porque Nós sabemos Que nada É em vão Todos os momentos Que nós passamos Tem uma razão De ser E não devemos Nos desesperar Nós devemos Ter calma A prece Tem que ser feita Com muita calma Com muita fé Com muita presteza Sem pedir O impossível E nós bem O sabemos Se estamos aqui Se estamos sofrendo Há motivo Há razão Para esse sofrimento Então nós temos Começamos a aprender A fazer essa oração Dominical Se você prestar atenção Ela já Já te eleva Já te dá Essa noção De Deus De todo Esse poder De toda essa bondade Mas essas palavras Mas essas palavras aqui São muito interessantes Porque o evangelho Ele te dá Exatamente Por isso Uma fé raciocinada Ele explica isso Com efeito Sobre a mais singela forma Ela Ou seja Essa oração Dominical Resume todos os deveres Do homem Para com Deus Para consigo mesmo E para com o próximo Encerra uma profissão De fé Um ato de adoração E a gente vai falar Do louvor E da submissão E os deveres Do homem Para com Deus Para consigo mesmo Para com o próximo Quer dizer Adoração Submissão E o pedido Das coisas necessárias A vida E o princípio Da caridade Quer dizer Isso aqui É só um prefácio Que mais a frente Vem todas as explicações Item a item Mas ao fazer a oração Dominical Da forma mais simples Como nós conhecemos Principalmente quando criança Já é uma Já é de uma Sublimidade enorme E o evangelho Te dá Todos esses detalhes Eu por exemplo Conheci Uma pessoa Que não tinha Religião nenhuma Ele era totalmente Ateu Aí um dia Nós tivemos a oportunidade De ir para o campo Local Conversar Aí ele virou E falou assim Deus não existe Deus não existe Não não existe Deus existe tanto Que você está aqui Falando comigo Essa é a primeira prova Da existência de Deus É você estar aqui Falando comigo E eu falando com você Agora a segunda prova Eu vou te dar A segunda prova Quem foi que estrelou O céu lá em cima Foi algum homem Que botou a caridade estrela lá Que a noite De dia elas somem De noite elas aparecem No céu Isso não Foi o homem Que fez aquele mar imenso Que você está vendo Foi Foi o homem Que levantou o pão de açúcar Botou ele lá no alto Então rapaz Onde é que está a tua cabeça Teu pensamento Ele disse assim Cara Sabe que tu está Começando a me dar uma Fazer uma diferença Eu digo não Eu estou apenas Te dando um exemplo Estou apenas te dando Uns exemplos Para você Para você Prestar bem atenção E ver Que Deus é perfeito Em tudo o que ele fez Tudo o que ele fez É perfeito Não tem erro Até o nome das coisas Que você usa É igual Não tem saída É tudo a mesma coisa Tudo De uma presteza De uma sublimidade Fora de série Coloca na tua mente Isso Se tem filho Tenho Então ensina a ele Que Deus existe Não diz para ele Que Deus não existe Não Porque ele está ali vivo Se você tem um filho Agradece a Deus Ele te colocou Para tomar conta dele E tu vai prestar conta Depois do teu filho Então tu procura Instruir ele De outra maneira Não instruir ele Com a existência de Deus Porque ele é um filho de Deus Tanto quanto você Eu acho que Essas orações Que as pessoas Fazem Que querem Como disse Causas impossíveis Não é? Tem que ter calma Tem que acreditar Acreditar Ter fé Não é? Porque não adianta A gente Orar em desespero Não adianta Nós temos que Calmamente Não é? E esperar Que as coisas Aconteçam E sempre Eu digo assim Esperar Trabalhando Porque se cruzar os braços Esperar que caia do céu Não vai cair não Trabalhar sempre Vamos trabalhar Vamos Ocupar a mente Com coisas boas Que certamente O que a gente pediu Nós obteremos Você falou Orar em desespero Só ora naquele momento Em que A situação está crítica Só ora naquele momento O tempo passou Dali e esquece Não pode Tem que ser Continuidade Isso é como cuidar Da bateria do carro Você tem que fazer Não só do carro Da saúde Da saúde Você tem que fazer A prevenção Fazer a prevenção Esperar Lá pifar Para você ficar lá No meio da rua É só Sobre prece Para finalizar Eu queria lembrar Uma outra prece Que é muito utilizada No movimento espírita Pelos espíritas E pelos católicos Que é a Maria Que é uma prece Também curta E principalmente Quando essa oração Ela é cantada Eu acho que não há Quem não se emocione É que é muito bonita Realmente Então vários Compositores clássicos Fizeram Uma melodia Para esta oração E realmente Quando a gente fala Em envolvimento Através da prece Quando a gente escuta Essa ave Maria cantada A gente vê que realmente A coisa acontece E Os autores Musicais Fomos muito felizes Em Musicar Essa oração Que é uma oração Também sintética Mas que diz muito Então nós estamos Chegando ao final Do nosso Programa E vamos A poesia Que ainda fala Sobre a oração Muito bem A nossa poesia Hoje está no livro De Giva de Freitas Teixeira Oliveira Ramalete de Flores Espirituais Liberta teu pensamento Na hora da tua prece O céu Está sempre atento A quem Seus males Esquece Rogativa Como Mesmo breve Traz imediata Resposta Quando pede O que se deve E não O que se gosta A prece do coração Dispensa A palavra Oca Oração sem sentimento Paira no túnel Da boca Para a prece Ser ouvida Três itens Deve conter Saber como E o que pedir E ao final Merecer Merecer Os irmãos Encerrando a nossa reunião Vamos elevar nossos pensamentos Ao nosso Mestre Jesus Te pedimos Senhor Te agradecemos primeiro Pela oportunidade Desses nossos estudos As nossas reuniões Que assim seja Que possamos Estar sempre atentos As nossas As nossos bate-papos Que A cada dia Nos instruem Para que possamos Nos melhorar Melhorar as nossas relações Com os nossos próximos Os próximos Mais próximos E todos aqueles Que às vezes Nós temos pensamentos Ruins Difíceis Abençoa-nos Senhor Agradecemos Também Senhor E te pedimos Pela Pela nossa parentela espiritual Por todos os amigos Todos os irmãos Nesse nosso planeta Em todos os planetas Que possamos Senhor Poder receber essa mensagem Poder entendê-la Podemos divulgá-la Que tenhamos essa paz E que através da prece Nós possamos Sempre estar conectados Senhor E atentos Para que não Caiamos em tentação Te agradecemos Mais uma vez Por essa oportunidade E que assim seja Que estejamos juntos Na próxima oportunidade Senhor Que assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro